Vamos lá, crianças, é o seguinte, eu tô aqui com a minha fantasia e com a minha pomba da sorte. Eita pomba! Sim, eita pomba, tá aqui. Vamos pegar aqui dois itens grátis nesse jogo. Quest guy, eu tenho que completar essas quests aqui do brother. Aqui, bem-vindo à quadra, vamos entrar nela. Faça três Dunk Pro's Rap. Opa, tutorial. Vamos fazer o tutorial. Sim, você precisa fazer o tutorial. Aê! Lindo, foi lindo essa, hein? Resgatar. Ah, eu já tinha feito, tá aqui em cima, é só clicar em resgatar, não presta atenção. Agora vamos fazer o outro tutorial. Bom trabalho, agora vá até a loja de estatísticas, aumente seu alcance, isso lhe ajudará a mergulhar de mais longe. Salve! Ah, eu tenho que aumentar o quê? Aumente o alcance, vamos lá. Aumentar o alcance, tá bom? Vamos lá, um tá bom, né, gente? Boa! Não vai errar, hein, galera? Depois não entra chorar, hein? Vai ter que juntar mais money pra poder juntar, aumentar seu status aqui. Vamos lá, voltar no tutorial. Agora você pode mergulhar mais longe. Tente acertar alguns jerks, mas blá, 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 blá. Não entendi, eu não li tudo, gente. Desculpa, eu não li tudo. Vamos comprar essa aqui, né? Comprei. Opa! Salve, irmão. Você não tava ali? Nível de animação. Como assim? Eu tenho que pagar pros caras ficarem animados? Beleza. Eu já fiz quantos tutorials? Eu tenho que fazer cinco, né, pra poder conseguir entrar. Eu acho que eu consigo agora, hein? Vamos ver se eu consigo entrar agora. Boa! Tem que ir ali nos stats. Depois tem que comprar uma bola nova. Tem que testar ali os coisa e tem que pagar pras pessoas curtirem o meu jogo, sim. E você não esquece de, aqui do lado esquerdo, em cima, clicar em resgatar cada item que você subir. Bom, eu vou entrar aqui. Vai que é aqui. Vamos entrar, vai. Já ganhamos aqui, como vocês podem ver do lado direito. Nós já conseguimos o fone de ouvido, beleza? Moleza. Agora é o seguinte. E tem que conversar com o carinha? É isso? Vamos conversar com ele. E aí, bro? Olha, eu ganhei 500... Não. Ganhei 300 de XP e 1.500 reais das quantas. Parabéns. E agora a gente ganhou o segundo item. Gente, moleza. Bom, os itens estão aqui. Já equipei. Agora vamos ver como é que fica. Caraca, velho. Eita pomba. Que top. Olha só. Se liga no estilo. Se liga no ombro quadrado. Olha o fone de ouvido que abraça o mundo. Ficou top demais, mano. Não perca tempo, não, que eu não sei por quanto tempo vai continuar esses itens aqui, hein? Eita pomba. Eita pomba.